Música Você sabia que existem 5 projetos militares do Brasil que devem elevar as capacidades brasileiras praticamente ao mesmo nível das grandes potências militares? Vejamos quais são eles e quais são seus impactos na capacidade militar brasileira. Música Você está desempregado ou quer ganhar uma renda extra com a internet? Conheça o método Home Office e trabalhe para algumas das maiores empresas do mundo, sendo pago em dólares por seus serviços. Este curso irá te capacitar para fazer várias tarefas que essas empresas precisam através do seu computador ou smartphone. Do conforto de sua casa, e ou melhor, será pago em dólares. Clique no link da descrição para saber mais. É incontestável que o Brasil é a maior potência militar da região, e até mesmo da América Latina toda. Apesar disso, também é fato que em muitas capacidades, o Brasil está atrás até mesmo de outras potências militares de porte médio. E para sanar estes problemas, ou pelo menos parte deles, nas últimas décadas foram iniciados vários programas para o desenvolvimento e aquisição de capacidades detidas por poucos países no mundo. 5. 14X A aeronave hipersônica da FAB Talvez você já tenha visto que países como Estados Unidos, China e Rússia, estão atualmente testando e implementando mísseis hipersônicos, capazes de atingir velocidades de mais de 10 vezes a do som, e sendo por isso armas temíveis e altamente letais. O que talvez você não saiba, é que o Brasil também está desenvolvendo esta tecnologia, por meio do 14X, que é um protótipo de veículo aéreo não tripulado e hipersônico. Desenvolvido no DCTA da Força Aérea Brasileira, o objetivo deste VANT é adotar o Brasil de um veículo capaz de atingir 10 vezes a velocidade do som, ou mais de 12.000 km por hora. Ele será equipado com um motor screenjet, que o impulsionará até sua velocidade máxima, utilizando o ar que é comprimido por sua geometria e velocidade, junto com o hidrogênio, que serão os combustíveis desta aeronave. Para seu lançamento, será utilizado um foguete, que o impulsionará até a velocidade de 7.000 km por hora, ponto onde seu motor screenjet será ativado. E com o desenvolvimento desta tecnologia totalmente nacional, o Brasil se posiciona junto com as grandes potências que buscam seu domínio, e uma vez que esta seja dominada, terá vários empregos. E um dos empregos é naturalmente o campo militar, sendo que países como Estados Unidos, Rússia e China já testaram seus protótipos para este emprego. A grande vantagem de um míssil desenvolvido para atingir estas velocidades é o pequeno tempo de reação que deixa para os defensores, sendo até mesmo descritos como impossíveis de defender. Além disso, estes supostamente contariam também com capacidade de manobra a estas velocidades extremas, o que os tornaria ainda mais letais. 4. Míssel Antinavio da Marinha do Brasil Em 1982, na Guerra das Malvinas, os argentinos demonstraram ao mundo a letalidade dos mísseis antinavio ao afundarem várias embarcações inglesas, utilizando o míssel Exocé de fabricação francesa, que se mostrou altamente eficiente e letal. E na atualidade, visando substituir seus mísseis Exocé, a Marinha do Brasil está desenvolvendo o Míssel Antinavio Nacional de Superfície, Mansup, com tecnologia nacional, o que deverá adotar o país da capacidade de produzir seus próprios mísseis antinavio. Com cerca de 70 km de alcance, voando a cerca de 1.000 km por hora, a uma altitude de 15 metros acima do mar, para não ser detectado pelos radares, o Mansup promete ser preciso e letal contra embarcações inimigas. E além da versão lançada por navio, também está sendo desenvolvida uma versão lançada por aeronaves, o que deve aumentar em muito sua letalidade. Portanto, não restam dúvidas que esta é uma capacidade equiporar ao Brasil, em mais um dos seletos grupos de países que desenvolvem seus próprios armamentos. 3. Míssel de cruzeiro AVTM-300 Os recentes ataques da Rússia e dos Estados Unidos na Síria, com mísseis de cruzeiros disparados de navios que estavam a centenas, ou mesmo milhares de quilômetros dos alvos, sem dúvida alguma demonstram a importância de tais dispositivos na Guerra Moderna. E de olho nestas capacidades, o Exército Brasileiro conduz, em parceria com a AV-BRAS, o projeto do Míssel Tático de Cruzeiro AVTM-300 Matador. O objetivo deste projeto é o desenvolvimento do Míssel do Cruzeiro para ser lançado do sistema Astros 2020, para atingir inicialmente alvos fixos, como centros de comando e pontes, e posteriormente, alvos móveis como navios. Embora seu alcance previsto oficialmente seja de cerca de 300 quilômetros, algumas fontes estimam que seu alcance real poderia ser de pelo menos mil quilômetros, o que lhe conferiria um poder de seu asório bem maior. E de acordo com seu cronograma oficial, as primeiras unidades do Míssel serão entregues ao Exército Brasileiro ainda em 2021. 2. Caças Gripen Ainda em 2014, o governo brasileiro assinou um contrato com a Suécia para a aquisição de 36 caças Gripen com transferência de tecnologia. E o que isso significa? Significa que, em tese, em um futuro próximo, o Brasil será capaz de construir seus próprios caças de combate, já que está adquirindo a capacidade junto com o lote de caças. Por este motivo, se fala que o Gripen seria o último caça a ser comprado pelo Brasil do exterior, sendo que os futuros serão desenvolvidos pela já consolidada indústria aeronáutica brasileira. E a aquisição do Gripen e sua tecnologia é um salto tão grande para o país, que quando for finalizada, deverá pôr o Brasil entre os pouquíssimos países capazes de desenvolver suas próprias aeronaves de combate. Além disso, o Gripen é, na atualidade, um dos caças mais capazes do mundo em sua categoria quando consideramos fatores como aviônica embarcada, a mandobrabilidade, a assinatura de radar e capacidades como supercruise, detida anteriormente somente para aeronaves de quinta geração, mas que atualmente está presente em algumas das mais avançadas da geração 4.5. 1. Submarino nuclear brasileiro Caso você já tenha observado as mais poderosas marinhas da atualidade, verá que elas possuem em seus inventários submarinos movidos a energia nuclear e que elas gastam altas somas para mantê-los. E isso se deve ao fato de que, diferente de um submarino convencional, que precisaria vir à superfície de tempos em tempos para coletar oxigênio para o funcionamento de seus motores, um submarino nuclear pode permanecer submerso de forma indefinida. E para obter tal capacidade, atualmente a Marinha do Brasil desenvolve o projeto do SN Álvaro Alberto. A construção do casco é fruto de uma parceria com a França, que prevê também a construção de quatro submarinos convencionais derivados dos franceses da classe Scorpen. Apesar disso, a construção do reator nuclear é um projeto inteiramente nacional, desenvolvido pela Marinha Brasileira em parceria com empresas privadas. E uma vez que esta tecnologia seja totalmente desenvolvida e dominada pelo Brasil, este entrará para o seleto grupo de países que constrói seus próprios submarinos nucleares, e que na atualidade são apenas seis. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para não perder as novidades. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Obrigado.